Olá, bom dia! Você já foi vítima de algum crime cibernético? Daqueles feitos pelo Instagram, pelo WhatsApp, por qualquer um desses meios? É que eles estão ficando tão comuns que já chegaram a crescer mais de 100% ao ano no Brasil. E no Maranhão não é diferente. É sobre esse assunto que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para falar sobre isso foi o delegado Guilherme Campelo, que é do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos da Polícia Civil do Maranhão. Bom dia, delegado! Bom dia, Helda! Bom dia a você, aos telespectadores! É um prazer estar aqui fazendo parte do seu programa. É sempre bom estar esclarecendo para a população acerca desses delitos que, infelizmente, têm aumentado no Brasil. Mas esse crescimento de 100% é realidade mesmo? É, infelizmente. Com a pandemia, a vida cotidiana em sociedade, no mundo e no Brasil também, passou a migrar muito para o ambiente digital. E assim o crime também passou a migrar para esse ambiente, buscando ali obter mais ganhos de maneira ilícita. Uma vez que o comércio passou a ser praticado muito no ambiente virtual, as comunicações à distância, tudo no ambiente virtual também, nas mais diversas plataformas disponíveis. Então, seguindo esse caminho natural, o crime também migrou para o ambiente digital, de maneira vertiginosa, tanto no Brasil como no Maranhão. Tem se observado, sim, o aumento dessas ocorrências. A gente segue essa tendência nacional, né? Segue essa tendência nacional, né? E a gente tem até os crimes que são os mais praticados, né? As ocorrências que nós recebemos mais, que investigamos mais no âmbito da Polícia Civil, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem um crime que ele não é tão novo, esse golpe, ele não é novo. Ele já vem para ser praticado há bastante tempo, que é o golpe do troquei de número ou do mamãe troquei de número. Troquei de número. Porque, geralmente, quase todo mundo já recebeu aquela mensagem de um conhecido, um familiar, dizendo, olha, troquei de número, salva meu novo número aí. O que acontece? Meu celular deu um problema e estou precisando agora de um pagamento, realizar um pagamento urgente, não estou conseguindo, não estou conseguindo gerar esse boleto, enfim. Os criminosos criam ali uma história, que é o que se chama de engenharia social. E é tão convincente essa história, né? Exatamente. E aí, eventualmente, a pessoa ali não consegue manter contato com aquele conhecido, aquele parente, acaba fazendo ali aquela transferência e caindo no golpe, né? E antigamente, o que é importante frisar, os criminosos ainda tomavam a linha telefônica daquela pessoa. Ou seja, através de um esquema criminoso dentro das operadoras, roubavam, literalmente, a linha de uma das vítimas e passavam a fazer contato com as pessoas do ciclo de amizade. Essa linha é como se fosse ela. Só que, de um ano para cá, tem-se observado que nem isso mais eles têm feito. Eles habilitam qualquer número de telefone, no nome de qualquer pessoa, e utilizam a foto do perfil do WhatsApp, ou foto que eles encontram aí na internet ou em rede social, e, através desse mecanismo, mandam mensagens e pedem valores a pessoas do convívio ali daquele indivíduo. Às vezes, eles nem dizem mesmo que trocaram de número, né? Eles começam a passar mensagem, por exemplo, eles se apropriam do meu Instagram e começam a passar mensagens como se fosse eu pedindo alguma coisa. Nem precisa dizer, olha, eu troquei de número, eu troquei de rede social. Não precisa dizer mais nada, quase. Às vezes, eles colocam o troqueio de número porque, se é uma pessoa realmente do convívio, e eles não deram essa informação, a pessoa mesmo vai perguntar, mas você trocou de número? Se isso pelo WhatsApp, né? Isso, pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp, né? Mas você trocou de número, começa a estranhar. Então, eles geralmente iniciam a conversa com essa fala, né? Mas não necessariamente, eles têm de todos os tipos. Esse troqueio de número é o mais comum? Isso, ele é um dos campeões de ocorrência, né? E aí, a gente aproveita aqui também para dar algumas dicas, né? Primeiro, você colocar a foto do seu perfil do WhatsApp restrita apenas aos seus contatos. Isso é uma medida que vai fazer com que o criminoso não tenha acesso à sua foto atual de perfil do WhatsApp, uma vez que ele não está adicionado aos seus contatos. Ali, enfraquecendo um pouco a história que ele utiliza para convencer os seus contatos. É, porque você já vai com a foto da gente e dizem a pessoa mesmo, né? Isso, aí quando ele não tem essa foto atual, sua, que as pessoas estão acostumadas a ver ali em conversas do aplicativo WhatsApp, ele busca qualquer foto em Google, ou se o seu Instagram é aberto, ele pega uma foto qualquer lá, né? Mas aí já vai gerar uma desconfiança em quem recebe a mensagem, podendo evitar a prática do crime, certo? Outra coisa, para que você não tenha a sua conta do WhatsApp realmente tomada pelo criminoso, é você acionar no próprio aplicativo a verificação em dois fatores, que vai trazer bem mais segurança, né? Isso é interessante. Caso a verificação em dois fatores esteja ativada, a única maneira do criminoso ter acesso à sua conta do WhatsApp seria através de um contato fraudulento criminoso com uma operadora para tomar de conta do seu número, o que é muito raro hoje em dia. Essa partezinha já não é tão simples, né? Não é tão simples. Mas teve alguns casos, mas a gente consegue contar esses casos, porque foram poucos, né? Em que os criminosos, eles tomaram a linha da vítima para poder praticar determinados crimes, esses de pedir valores a amigos da vítima. Entendi. Mas é quando a gente recebe uma ligação dessas, por exemplo, se a gente é mãe, no meu caso, recebo uma mensagem do meu filho, mãe, troquei de número, não precisamos... O primeiro instinto da gente é ajudar, principalmente se é um parente. A gente conversa sobre isso tudo, sabe os perigos, sabe os risos, mas parece que na hora que acontece com a gente, a gente fica meio bobo, meio lerdo, né? Exatamente. É normal, né? Tem aqueles segundos ali que você acaba entrando naquela história que se chama de engenharia social, que é criada pelo criminoso, e geralmente ele vai nos parentes mais próximos. se é mãe, é pai, é avô, avó, que tem aquele sentimento ali. Você nem lembra de ligar para a pessoa para saber se aquilo é verdade, né? Exatamente. E aí tem uma vez que você recebeu essa mensagem, né? Eu gosto de falar de todos os aspectos envolvendo esse crime, por exemplo, porque para que eventualmente algum telespectador que receba uma mensagem dessa natureza se lembre de alguns dos detalhes, né? Isso, isso. Então, sempre que implicar em pagamento, em realizar um pagamento, tentar confirmar de alguma maneira. Se esse pagamento não for para a conta do próprio parente que está pedindo, ele poderia pedir para a conta dele, né? O valor que ele está precisando para realizar aquela transação. Só que os criminosos montam a história de que não estão conseguindo, etc. Isso, isso. Então, tentar sempre fazer a confirmação através... Hoje em dia a gente tem o recurso de chamadas, até pela internet, videochamadas. Você tem essa opção também de realizar esse tipo de ligação, né? Então, para que você possa confirmar realmente aquela transação. É verdade. De que realmente aquele parente está precisando daquele valor. Mas, ao final, a gente conversa também aqui sobre... Depois que você caiu no crime, né? O que fazer? Pois é, gente. Vamos comentando aqui alguns. Isso, já... Se a gente já caiu, pronto, já caiu. Se a gente faz um PIX, por exemplo, para alguém... Pronto. Aí a gente não tem mais como pegar o dia do dia do dia de volta, não tem mais nada. Não, tem sim. Hoje em dia tem uma resolução do Banco Central, né? Ela é do final do ano de 2021. E ela veio justamente para tentar aplacar esse tipo de delito, esse tipo de crime praticado no ambiente digital, que é feito via PIX, que é uma transação instantânea. Então, todas as instituições financeiras, todos os bancos estão obrigados, por essa resolução, a realizar o bloqueio cautelado daquele valor. Então, se você foi vítima, ah, acabei naqueles segundos ali, e geralmente é assim, a vítima logo em seguida, pouco tempo depois, se dá conta de que caiu no crime, né? Faz ali, depois que o dinheiro sai da conta e... Meu Deus, acabei de cair no golpe, né? Deu um choque de realidade. E é importante logo depois você tomar essa providência. Você, no caso, a vítima tem que fazer contato com o banco dela, o banco com que ela tem relacionamento, através do qual ela fez aquele pagamento, e solicitar o bloqueio cautelado daquele valor. É bem simples. Vai no canal de autoatendimento, às vezes pelo próprio aplicativo do banco, né? Coloca lá uma mensagem, bom dia ou boa tarde, fui vítima de um crime, solicita o bloqueio do valor na conta do criminoso referente à tal transação. Sim, sim. Coloca lá que aí fica registrado, o banco tem lá a obrigação de tomar providência no sentido de bloquear. Uma coisa é o bloqueio. Isso tem um período, por exemplo, assim, você tem tanto tempo para fazer esse bloqueio? Não tem um período, mas quanto antes você fizer, maiores são as chances de você conseguir preservar algum dinheiro na conta do estelionatário. Porque esses criminosos, já cientes disso, eles costumam pulverizar o dinheiro em várias contas logo após o crime. Então, quanto antes você fizer, mais chances você tem de recuperar o valor integral ou um valor maior de imediato. Uma vez feito o bloqueio cautelar, aí sim o banco vai lhe pedir um boletim de ocorrência, consciência, mais informações sobre os fatos, para verificar se você realmente faz jus àquela quantia na conta daquela outra pessoa que você está narrando. Isso se chama mecanismo especial de devolução. Então, uma vez... Espera aí, deixa eu entender. Eu caio num golpe. Eu faço um pix para o bandido lá. Eu posso imediatamente... Imediatamente não. Assim, uma meia hora depois, eu digo, gente, eu fiz uma besteira. Então, eu vou lá no banco, faço no autoatendimento, faço esse pedido, faço essa solução. O banco vai analisar a situação, é isso? Isso. De pronto, é o bloqueio cautelar. Sim, acontece o bloqueio. É a primeira coisa, pedir o bloqueio. São duas coisas distintas, né? Você solicita primeiro o bloqueio, depois você vai solicitar o reembolso, que eles colocaram esse nome técnico de mecanismo especial de devolução. E para esse reembolso é que eles necessitam de uma documentação para poder verificar se, de fato, aquilo que você está falando tem procedência e, assim, devo retirar o dinheiro da conta do criminoso e devolver para a conta da vítima. Ah, tá. Quer dizer, ainda tem uns mecanismos que a gente pode apelar, né? Isso, você deve apelar, porque isso aí é... Eles visam o lucro fácil, criminoso. Então, se você tomar essa providência de pronto, além de o banco colocar um sinal de alerta, que tem muitas transações em contas dessa natureza, que, às vezes, quando você vai fazer uma transferência, o banco já tem sinalizado em sistema que aquela conta está em vermelho. Então, às vezes, o banco até liga para você. Olha, você tem certeza que vai fazer isso. Tenta confirmar o teor daquela operação. O fato da gente limitar, por exemplo, o valor de transferência em períodos noturnos, por exemplo, a partir de 20 horas, a partir de 22 horas, eu só posso transferir tanto. Pelo aplicativo mesmo, a gente faz essa movimentação. Isso também dá uma seguradinha, uma segurançazinha para a gente? Com certeza, né? Tem um tipo de crime que também a gente tem observado, um aumento de ocorrências também aqui no Maranhão, no Brasil, tudo mais aqui no Maranhão também, que se chama o golpe da mão invisível, em que os criminosos enviam uma mensagem para você ou fazem uma ligação se passando pela central de atendimento do banco de segurança, dizendo que estão realizando transações indevidas na sua conta, etc. E esse golpe, ele geralmente é praticado perto do fim do expediente bancário, justamente para não dar tempo da vítima ir até o banco ou conversar com o seu gerente e tentar confirmar aquela informação. Pois vamos fazer um intervalo aqui nessa nossa conversa, que nós normalmente tomamos café com o assunto, vai levando a gente e a gente vai fazer só um rápido intervalinho, é rapidinho, tomamos um café, tomamos uma água e voltamos para conversar. Um minuto só. Estamos de volta, estou conversando aqui com o delegado Guilherme Campelo falando sobre crimes virtuais e a gente estava falando nesse mecanismo que a gente tem de entrar em contato com o banco quando recebe uma notícia avessa. O fato de estar perto do fim do expediente dificulta isso, não é isso que o senhor está falando? Exatamente, tem esse golpe, que é o golpe da mão invisível. Mão invisível. Exatamente, porque o criminoso, ele realiza videochamada, inclusive com você, e ele instala também um aplicativo, ele pede a instalação de um aplicativo se passando pelo setor de segurança do banco, e a pessoa acaba acreditando naquela história, eles usam um número semelhante ao número da operadora do banco, daquela vítima respectiva, e pedem a instalação de um aplicativo, dizendo que esse aplicativo é para segurança, para tentar resolver o problema que tem na conta dele. Na verdade, esse aplicativo é um aplicativo que vai dar acesso do criminoso naquele dispositivo, e o criminoso à distância vai passar a movimentar valores dentro daquela conta da vítima. E assim realizar transferências, tira empréstimo indevidamente, transfere os valores desses empréstimos, enfim. Nesses casos, que é feito através dessas contas, esse contato fake, vamos ler, essa mão invisível, a gente pode depois reclamar para o banco ou a responsabilidade de ter caído num golpe desse é nossa mesmo? Não, não. Na verdade, todos devem fazer esse procedimento, que é o procedimento do bloqueio cautelar, seguido do mecanismo especial de devolução. Devem fazer. Vamos esquentar nosso café. Às vezes, antigamente tinha aquela história, ah, não, mas foi você mesmo que transferiu. Isso. Você transferiu porque você quis. Certo, você caiu, foi vítima de um crime, né? Você realizou a transferência porque foi vítima de um crime. Mas bancos, instituição financeira, eu estou lhe dizendo que foi vítima de um crime, e estou solicitando com o amparo, na resolução do Banco Central, o bloqueio cautelado daquele valor. Então, o banco tem a obrigação de proceder com aquele bloqueio. Se não fizer, vai estar incidindo aí numa ilegalidade, abrindo aí uma aresta, inclusive, para aquela vítima acionar judicialmente aquela instituição financeira respectiva, entendeu? Com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ele incorreu numa falha na prestação de serviço. E por isso que você deve procurar o seu banco. Entendi. Às vezes a pessoa olha lá, ah, não, mas a transferência, a conta do criminoso é no banco Y. E aí, às vezes, a vítima quer procurar alguém naquele banco. Mas aquele banco não tem nenhum relacionamento com você. Então, fica até estranho. Imagina você bater numa agência distinta, e aí, devolve o meu dinheiro. E o criminoso é cliente, de alguma maneira, daquela instituição de destino, né? Vamos falar do Instagram? Perfeito. Eu acho que o Instagram hoje é uma ferramenta maravilhosa de comunicação. Com certeza. É excelente, mas também é uma maravilhosa para crime. Eu tenho olhado muito nos últimos dias, com relação a passagens, oferecimento de passagens, de milhas. Tem um manjo, eu vou até falar o nome, é 123, que tem uma outra fake passando por ela, que eles estão oferecendo passagens. A gente, às vezes, cai porque a gente, quando oferece vantagem, a gente fica meio cego, né? Que oferece passagem, por exemplo, ida e volta para São Paulo por setecentos e poucos reais, sem taxa de embarque. Assim, de cara dá para a gente desconfiar, né? Mas quando a gente está atrás da vantagem, a gente acaba indo atrás. É verdade. Desculpa. De alguma forma, como é que a gente se protege disso? Se a gente está vendo lá, está sentindo que não é certo, mas a gente acaba fazendo. O que fazer nesses casos? Os crimes envolvendo a plataforma Instagram é um dos campeões de ocorrência também. Vem seguido apenas dessas ocorrências envolvendo o aplicativo WhatsApp. Como é que acontece nessa fraude do Instagram? Os criminosos, eles montam perfis fakes, se passando por restaurantes, geralmente, resorts, hotéis, pousadas, clínicas de estética, clínicas odontológicas, empresas de passagem aérea, de pacotes de viagem, agência de turismo. Para quê? Aí vai implicar em duas coisas. Se você passa a interagir com aquele perfil fake, você, de cara, ali, eles colocam uma promoção. Como se estivesse em promoção. Exatamente. Para você ter acesso a essa promoção, preencha com seus dados. Então, bem ali, você já... Aí lá vamos nós com o nosso CPF. Já colocou todos os seus dados. Isso. Perfeito. Foi aprovado o seu cadastro. Você vai receber agora um código, que é o código da promoção. Só que, na verdade, é o código de autenticação do seu Instagram. E você manda e fornece para o criminoso. Então, esse, hoje em dia, é o principal golpe, é o principal crime na plataforma Instagram. E esse código de verificação que eles pedem, como se fosse para autenticar... O código da suposta promoção. Isso. É, na verdade, o código que você está entregando no seu Instagram para o criminoso. Gente do céu. Aí, a partir daquele momento, você perde acesso ao Instagram. O que eles vão fazer com o seu Instagram? Eles vão passar a ofertar produtos aos seus amigos lá, dos seus contatos na sua plataforma. Ofertar investimentos. O robô do Pix, como é conhecido. E aí, as pessoas, como conhecem a vítima, e a vítima goza de um prestígio ali na sociedade, no ambiente social, ah, mas se fulano está indicando esse investimento, é uma pessoa séria, é um professor, é um jornalista. Eu devo fazer um investimento dessa natureza. Vai e faz. Na verdade, está fazendo uma aposta na conta do criminoso. E nessa hora, um simples telefonema, uma mensagem para aquela pessoa resolveria o problema, né? Ah, e desde que não seja pelo direct. Porque pelo direct, ele mesmo vai responder. Ele mesmo vai responder. Mas você podia falar pelo WhatsApp, por exemplo. Mas na hora, a gente não lembra. Na hora, a gente não lembra. Vai pelo WhatsApp, faz uma ligação para tentar confirmar mesmo. O ideal é você ligar. Se é uma pessoa que você conhece, é você ligar. Pois é, eu lembro que um tempo teve uma, na moda aqui, a venda de imóveis. A pessoa se passava, né? Exatamente isso. Eu vou viajar e estou precisando vender isso, vender aquilo. Eu lembro que teve um médico aqui que ele pegaram... Tem a foto da geladeira, do fogão. Da geladeira, do fogão. Do micro-ondas. Inclusive, eles repetiam até a foto dos eletrodomésticos. Exatamente. Circulavam. Eu acho que passou a ficar muito conhecido, parou um pouco, né? Isso. E eles migraram agora para o investimento. Para o investimento. Então, eles tomam a conta das pessoas. Eu quase caí num desses investimentos. Por isso é importante que as pessoas saibam como funciona o roubo da conta. Como é que funciona? Vamos lá. O roubo da conta funciona da seguinte maneira. Deixa eu tomar café, porque esse deve ser ruim. Você está lá com o seu Instagram, abriu e olhou, né? Aparece para você promoções. Geralmente, promoções de restaurantes, resorts, pousadas, clínicas de estética, agências de turismo. Tem lá as promoções. Só que já é um perfil fake. Que um perfil fake para o criminoso, então, é uma coisa muito mais simples. Geralmente, os perfis, por exemplo, desses restaurantes, um restaurante conhecido aqui em São Luís, já é aberto. Já é aberto. Ele vai lá, pega as fotos todas, copia. Monta o dele. Monta no outro. Começa a inserir seguidores para ficar ali com um número razoável, a fim de que a pessoa não desconfie logo de cara. E manda o link da promoção. E aí, a vítima vai e preenche aquilo com os dados dela. Dando ao criminoso, já os dados que ela precisa, que o criminoso precisa para a prática de crimes, né? Ali é o que se chama de phishing, né? Que é o roubo de dados que já aconteceu. E lá, ao fim do cadastro, eles vão enviar um código, que é o suposto código da promoção, para você ter acesso àquele jantar barato, né? Aquela hospedagem que você tanto espera com preço mais em conta. Na verdade, você vai estar fornecendo para eles o código de verificação do seu Instagram, para que eles tomem a sua conta e passem a ofertar produtos e serviços criminosos, fraudulentos para os seus contatos. Eles mexem muito com o emocional, né? Porque eles vão de encontro com o que a pessoa quer, né? Você quer uma viagem mais barata, você quer uma hospedagem num hotel legal, você quer o restaurante. Exatamente. Quando te oferecido isso, você, acho que nem pensa duas vezes. Ó, chegou uma oportunidade legal, vou aproveitar. Por isso que eles escolhem justamente esses perfis, né? É bem escolhido, né? Nesse tipo de negócio, né? Clínica de estética, então. Clínica odontológica, hoje em dia, também. Eles pegam também, colocam uma promoção, aí a pessoa já está, às vezes, pesquisando aquilo no Instagram, vai aparecer para ela lá, né? E aí vai, clica e acaba caindo no golpe. Então, assim, em relação... É uma informação de segurança que serve não só para o Instagram, mas para compras online, né? Nunca clique no link da promoção. Se você recebe um sinal de promoção, seja ali no Instagram, Facebook, WhatsApp, qualquer plataforma de rede social, ou simplesmente navegando ali na internet, né? Tem aqueles anúncios Google Ads, né? Que você recebe lá. Por mais tentadora que seja a promoção, por mais que você acredite que de fato se trata daquela plataforma, nunca clique naquilo ali. Você olhou, o preço desse pacote é tanto, desse item é tanto? Você mesmo busca, vai lá, no perfil que você já sabe, no site que você já sabe, que você já conhece. Entra e procura aquele produto em promoção e verifica se realmente condiz com a realidade. Se não tiver em promoção lá no site, esqueça. Pois é, essa questão dessa passagem me chamou a atenção por isso. Primeiro porque eles usavam, por exemplo, TAM. Não existe mais TAM. É LATAM. É LATAM. Então tinha LATAM, Gol, tinha até coisas que nem fazem voo para cá, mas estava marcado. Aí eu... Está barato mesmo. Eu fui lá no da LATAM e vi que o preço era quase o triplo. Quer dizer, não tinha nem como comparar uma coisa com outra. Mas às vezes a gente fica tentado pela facilidade, pela vantagem, esse que é o problema. E nesses casos, assim, por exemplo, depois que você tem o seu Instagram hackeado, você perde aquela conta, como é que você faz a partir daí para reaver tudo, para informar seus amigos que aquilo não é verdade? Como é que faz? Perfeito. Bem, em primeiro lugar, uma informação de segurança é que você também, exemplo do que a gente falou aqui a respeito do WhatsApp, tem a verificação em dois fatores também no Instagram. É muito importante e vai evitar que você perca acesso à sua conta. Vai tornar muito mais difícil para o criminoso conseguir ali levar a sua conta. Tem a autenticação dos fatores no próprio aplicativo e tem também aplicativos de autenticação que você pode inserir ali para deixar a sua conta mais segura. Dois, nunca atrelar o número do seu telefone à sua conta no Instagram. Tenha sempre um e-mail atrelado àquela conta, que é o e-mail de recuperação e de verificação e, de preferência, não utilize esse e-mail para acesso a outras plataformas. Entendeu? Porque aí... A gente deve ter um e-mail específico para o Instagram, é isso? Principalmente se você depende do seu Instagram ali, para o seu negócio, se você trabalha com aquele Instagram, com aquele... no ambiente digital através daquela plataforma. Sim. Então, você deve ter esse mecanismo de segurança. É muito comum você cadastrando usuários e senhas de e-mails, né? Nos diversos sites de compra, de cursos, etc. Ocorrer esporadicamente vazamento de senhas de e-mail. É muito comum no meio dos criminosos cibernéticos. Então, você ter um e-mail só para aquele fim e ter a verificação em dois fatores, vai tornar praticamente impossível a vida do criminoso de conseguir ter acesso à sua conta, né? Bem, pois bem. Mas, ainda assim, sua conta foi hackeada. Você clicou lá no link da promoção, passou todos os códigos que o criminoso queria e perdeu acesso à conta. Hoje em dia, a plataforma do Instagram vem tentando se aprimorar na recuperação administrativa, ou seja, dentro da própria plataforma da conta, né? Tem um procedimento, né? Instagram.com.br hacker, você entra lá no site. De preferência, utilize um computador para você desvincular do seu telefone. O celular. De preferência, né? Saia daquele aparelho que você foi vítima, né? E busque fazer isso em um desktop, em um computador. Então, entre no site que eu estou indicando, né? Instagram.com.br hacker, e lá vai ter o passo a passo. Instagram.com.br hacker, de hacker, de hackeado. Ah, tá, tá. Entendeu? Aí lá vai ter o passo a passo, né? Tive minha conta invadida, né? Perdi acesso à minha conta. Aí você vai informando. Provavelmente você vai ter fornecido, ou o criminoso vai ter trocado, o e-mail de recuperação da conta. Então, você vai ter que entrar com um e-mail novo, específico, destinado para aquele fim. Tenha isso em mente. É tanta coisinha, delegado, que a gente vai ficando meio confusa. Mas o importante é que dá para recuperar. Dá sim. Caso não dê para você recuperar pela plataforma, nós aqui do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos podemos lhe ajudar. Nós, inclusive, oficiamos a meta para recuperar a sua conta. Caso você não consiga pela própria plataforma, pode procurar que a gente, não dando certo esse procedimento, nós temos outros mecanismos para poder fazer a recuperação da conta. Onde é que funciona? Só uma última pergunta. Fica no prédio da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, no bairro de Fátima. Pronto. Não conseguiu fazer pela plataforma? Está complicado? Vai na delegacia rapidinho, faz um BO, procura ajuda, contanto que você não saia prejudicado dessa confusão toda. O delegado, o senhor vai ter que voltar aqui várias outras vezes para a gente conversar, porque é muito detalhoso. Infelizmente, são muitos casos. E quanto mais a gente fala, mais aparece coisa nova, né? Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, junto com os criminosos, para ficar um pouquinho à frente deles. Então, a maior ferramenta de combate a esse tipo de crime é justamente a informação. A informação, com certeza. É que a sociedade esteja informada. Ok, doutor Guilherme Campelo, muito, muito obrigado por todas essas informações. A gente espera ter ajudado muita gente. A gente acaba caindo, não tem jeito não, gente. A gente acaba caindo, a gente corre depois atrás para recuperar, para que os prejuízos não sejam tão grandes, mas é complicado. Mas vamos continuar falando, o senhor vai ser meu convidado sempre. Obrigada e bom dia. Obrigado, que agradeço. Bom dia para você que está nos assistindo, que já sabe que todo dia, 9 horas, eu estou aqui, aguardando você com informações, com café, com tudo para tornar o seu dia a dia muito melhor. Obrigado e tchau. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto